Eu sempre digo que um dia eu ainda vou passar por essa estrada de Santos. De repente no Caliambéque ou no Cadillac, não sei. Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer. Entre no meu carro, na estrada de Santos, e você vai me conhecer. Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim. E que na minha idade, só a velocidade anda junto a mim. Só ando sozinho, e no meu caminho, o tempo é cada vez menor. Preciso de ajuda, por favor me acuda, eu vivo muito só. Se acaso numa curva eu me lembro do meu mundo. Eu piso mais fundo, corrijo num segundo, não posso parar. Eu prefiro as curvas, da estrada de Santos, onde eu tento esquecer. Um amor que eu tive, e vi pelo espelho, na distância se perder. Mas se o amor que eu perdi, eu novamente encontrar. As curvas se acabam, e na estrada de Santos, eu não vou mais passar. Eu prefiro as curvas, da estrada de Santos, E na estrada de Santos, onde eu tento esquecer. Um amor que eu tive, e vi pelo espelho, na distância se perder. Mas se o amor que eu perdi, eu novamente encontrar. As curvas se acabam, e na estrada de Santos, eu não vou mais passar. Não vou mais passar, na estrada de Santos, as curvas se acabam, e eu não vou mais passar.